Tinha momentos que meu pai ficava maluco por alguma coisa, abaixava a pensão, tá ligado? Putz! Tipo, aí eram umas coisas que eu ficava, cara, minha mãe já não faz porra nenhuma, ela ia tentar fazer um curso, aí meu pai, tipo, não, não tá cuidando o filho, aí já fudia a mente dela. Então, é uma parada que eu me preocupo muito em que mães tenham vida de mulher, tá ligado? Que não sejam só mães hoje em dia. E isso eu tento com a minha mina também, tento incentivar outras mulheres por causa de filho, mãe solteira, tá ligado? Que o pai é um filho da puta, você tem, pelo que a gente conversou, que é um pai que não era presente, você tem uma afilhada, né? A minha afilhada que é meio que filha de criação que, infelizmente, aconteceu isso, tipo, ela é a neta da viúva do meu pai, e ela mora comigo, pô, há 13 anos e meio, ela começou a morar comigo com seis meses, não, até antes, até um pouco antes. E aí o pai não era ausente, meio que eu fiz a figura paterna ali e tal, e ele poderia ter sido mais presente também, né? E eu falo isso que é, eu até tenho uma vontade absurda, que era, cara, tinha que castrar todas as pessoas que, aí, tinha que passar por uma fase, tipo, passou no vestibular de ser pai. Porque, pô, não é possível que tu pode ser pai, trabalhar com a carreira, com o difícil. Mas, cara, eu concordo com você, porque é uma vida, mano, tem um valor muito grande. Tem três vidas, fode a tua, fode a da mãe e fode a do filho, velho. Os três ficam com problemas psicológicos, tá? É que hoje tá mostrando mais, tá tendo terapias a mais, mas, tipo, isso ferra a vida de todo mundo, se não for bem feito, tá ligado? É o trampo mais difícil da vida, é criar uma criança bem estruturada, tá ligado? Pra ela ter uma mentalidade legal, pra ela ter uma vida legal. E ter vida também, além de ter a criança, tá ligado? Você trabalhar ou viajar, realizar seus sonhos. Porque a teoria que todo mundo tem é que você teve o filho, você não tem mais vida. Tua vida é o teu filho. E eu acredito que é muito importante isso, mas é importante você ter tua vida também, tá ligado? Cara, agora eu vou meter um louco aqui, talvez, até... Não sei, vamos lá. Tem aquele Saulo, né? Você já ouviu falar do Saulo? Que é um cara que o... Não sei, não. É um influencer, tal. Do Rio de Janeiro e tal. Ele faz o quê? Cara, ele é... É playboy e tal, e etc. Não, ele faz o quê? Ele é playboy! Tá, ele tá sempre um bagulho de fofoca. Aí ele tem três filhos, mano. Ele é um social... Como é que fala? É um... Socialite? Socialite. Eu sei que o pai dele é dono da Gudan, tá ligado? O pai dele é dono da Gudan e tal. Cigarros. Cigarros. Aí o que acontece, ele tem três filhos, mano. Só que daí, tipo assim... Eu acho que é fácil ter três filhos e poder ainda viajar, porque daí você coloca babá pra tomar conta e etc, né? Eu acho que ali ele tem uma condição que permite isso. Que muita gente, de repente, tem um filho e fala, ah, vai acabar a vida por quê? Vai acabar a vida por quê, mano? Não dá pra colocar... Ah, eu quero viajar uma semana e colocar uma babysitter pra cuidar e etc. Então, eu vejo por esse lado que também, mano... E depende de família também. Tem família, por exemplo, minha irmã... Eu tenho dois sobrinhos, né? Um de quatro anos e um agora tá com seis meses. E assim, minha irmã trampa também. Ela é minha sócia na história de contabilidade. Então, ela tem que ir pro escritório. Agora, o marido dela tá trabalhando também. Inclusive, lá na cervejaria, lá na minha cervejaria. Tá trabalhando também. Tá assim, minha mãe... Vários CNPJs, hein, mano? Tá vendo? É, tem vários, nunca tem vários. Tem que sobreviver, velho. E minha mãe... Minha mãe ajuda, tá ligado? Então, assim... Mas minha mãe, pô, é uma pessoa muito foda. É uma família muito bacana, a minha. Então, mas eu imagino que tem pessoas que, de repente, a filha, por exemplo, engravidou e a mãe expulsou de casa. Ou a mãe... Sim. A mãe não dá amparo nenhum, nem o pai. E tem mãe que é do tipo assim, ah, não é você que fez? Você que cuide. Não é uma avó, vamos dizer, né? Uma avó que, pô... Abandona, né? Que quer, que dá uma assistência. Então, por exemplo, minha irmã, de vez em quando, chega uma sexta-feira, ela já tem um nenenzinho. Ela fala, mãe, me dá uma força, que hoje meu marido não vai estar aqui em casa, eu vou estar sozinha, pelo cuidado dos dois meninos. Você pode ficar com o mais velho e tal? Aí o mais velho dorme lá em casa, com a minha mãe e tal, entendeu? Então, assim, isso já ajuda a dar uma autonomia, mas eu imagino que tem pessoas que realmente tem que ver pro filho, porque não tem um familiar pra ajudar. É isso que eu tô dizendo. Não tem grana. Opa, boa. Opa, o que é isso? Boa, desculpa, perdi a comida aí. Segunda-feira tá diferente. Deixa eu pra aqui, cara. Oi? Quer o caroquinho? Eu vou pegar ali, eu vou pegar aqui um papelzinho. Tá maluco, tá maluco? Não, vai, manda mal, o bagulho é louco, pô. Então, e assim, eu acho que rola muito disso. Tem mulheres que, infelizmente, assim, não tem uma situação financeira que tenha condições de pagar uma... Não, mas mesmo com a condição, cara, você tem que viver com a criança. Não, claro, claro. A maior parte do seu tempo vai ser dedicada a ela, sabe? E eu acho que pessoas, muitas pessoas não estão preparadas pra ter... Beleza, dá pra você cuidar do jeito que dá? Óbvio que dá. Tipo, tem moleque que, porra, ganha 500 reais por mês, tem quatro filhos e todos vão ser bem criados, talvez. Nenhum vai se envolver com alguma coisa ruim. Não é isso que eu tô falando. É que eu acho que é o trampo mais difícil da tua vida, onde você não tem preparo nenhum. Por exemplo, o que você estudou pra ser pai? Não, não tem nada. Nada, nada. Tipo, não tem um curso ser pai, ser mãe, não tem uma parada, tipo, uma faculdade. Não que eu não sou a favor da faculdade de um monte de matérias, mas preparo mesmo. Tipo, é a profissão mais difícil da vida, onde você não tem preparo nenhuma. Cara, mas sabe o que eu acho? No fundo, eu vou colocar outro ponto, tá? Vou fazer um contraponto pra você de preparo. Tem que fazer, é bom. Vamos fazer um contraponto. Você falou dessa questão do preparo, vou dizer uma coisa mais técnica, um preparo de como lidar com a vida. Mas se a gente for num contraponto, eu acho que isso tá envolvido mais, tá relacionado mais emocional ao amor mesmo, cara. Porque assim, eu acho que tem essa parte meio que da técnica, vamos dizer, do preparo estrutural. Mas o que eu enxergo, cara, hoje em dia, é muito do ser humano de cada um, cara. Você vê famílias, cara, que a mãe e o pai tem um amor ferrado pelo filho. Nunca deixa faltar nada. E o filho é um perdido. O filho e a filha é um perdido, tá ligado? Como tem outros que o pai e a mãe sempre foram escroto com a criança. E a pessoa é uma pessoa super do bem, super... Eu acho que no fim das contas, cara, você tem que fazer o seu papel, que é dar amor pro filho, subsidiá-lo da melhor forma possível, né? Criar de uma forma bacana, ensinar os caminhos. Mas no fim, quem vai decidir o caminho é ele, né? A gente... Eu acho que os pais vão... Tem que entender que ele é um ser vivo fora de você, não é uma parte sua, né? Meu pai queria que eu fosse contador, em partes eu virei contador, mas não fiquei 100% nisso, entendeu? Não, que bom, porque a maioria das pessoas fazem o que o pai quer, né? É. Isso, é uma tria. Eu quero que você seja contador, você vai ser contadora e você vai querer fazer vídeo pro YouTube, vai apanhar. Então. Tá ligado? Eu sofri o represálio uma época. Quando eu comecei, meu pai já era falecido, né? Eu já tava no escritório e tal. Mas de outra parte da família eu sofri uma represália. Ele falou, não, por que você tá indo fazer isso de YouTube? Isso não tem nada a ver com contabilidade. Eu falei, mas qual o problema? O Jô Soares, o Danilo Gentili são apresentadores e tem outras empresas. Eles fazem humor, mas eles levam a sério o trabalho deles. Qual que é o problema? Mas não houve esse entendimento. Houve atritos, entendeu? E eu tive que me colocar, senão eu teria fechado o canal. É, esse aqui é o lado bom de você, por isso, voltando, dando callback pra... O dia que eu comecei a vender, eu sempre quis ter independência financeira. 14 anos. Você é na baladinha lá, daí você pegou e viu que tá ganhando uma grana também, fazendo umas...